Para marcar o início de tempo de penitência católica, chamado de quaresma, a quarta-feira de cinzas é o primeiro dia depois do carnaval. Então, ela dá início a esse processo de conversão. Nos 40 dias que nós iremos viver, então, neste momento, a quarta-feira recorda a nossa finitude, a nossa pequenez, a fragilidade, e nos convida à remissão dos nossos pecados. Então, num processo de conversão, a quarta-feira de cinzas, ela marca este início. Marca o tempo quaresmal, mas marca principalmente a recordação da nossa pequenez, da nossa fragilidade, e enquanto humanos, o nosso pecado. Neste período quaresmal, nós somos chamados ao jejum, que também representa a penitência, a oração e a caridade. São três atitudes que Jesus Cristo nos pede, inclusive o evangelho desta quarta-feira de cinzas, nos convida a isso, a pensar e refletir a nossa maneira de viver essas três exposições que nos levam ao encontro completo com Deus. Então, o cristão, a partir do momento em que reconhece em Jesus o seu exemplo, ele retoma, então, essas três práticas no tempo quaresmal. Então, o período do tempo quaresmal vai nos preparar para uma Páscoa, que é a de vir, que é essa Páscoa do tempo litúrgico, que nós recordamos a ressurreição de Jesus, mas o convite é mais profundo, a Páscoa definitiva, a Páscoa eterna, a morada de Deus. Então, nós estamos nos preparando no tempo quaresmal, somos recordados no tempo quaresmal, a nossa morada definitiva, que é o céu. Então, para ser merecedor deste céu, para ganhar este céu, nós somos convidados a essa constante conversão diária e necessária, voltar o nosso olhar para Deus e o nosso olhar também para o nosso irmão. A cinza simboliza uma passagem bíblica que afirma que com o suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado porque você é o pó e ao pó voltará, segundo Gênesis capítulo 3, versículo 19.